Aê, garoto! Pela fresta da janela, por uma luzinha amarela, de um lampeão quase apagando, vi uma cabocla no chão e o cabra tinha na mão para uma mulher. Virei meu cavalo a galope, risquei de esfora e chicote, sangria anca do tal, desci a montanha abaixo, galopei no meu macho, o seu doutor puxa a mão. Voltando lá para a montanha, naquela casinha estranha, eu e mais, seu doutor, tocando um cabra assustado e chamando nós dois para um lado, a sua história contou. Segundo o cultural do que? Vamos contar a história então, com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. A temra eu fiz um ranchinho, pra mim acabou o namorado, pois é ali nosso ninho, bem longe vencerá. Segundo o que? Vamos contar, com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. Com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. Com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. Com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. Com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. Com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. Com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. Com quem não conhece, essa é a prazeria do meu Brasil. É a minha história Tudo